Havia um velho fazendeiro no Arizona que possuía a melhor fazenda da região. Todo mundo dizia que suas colheitas eram as melhores e que as pessoas vinham de todas as partes para comprar as melhores mercadorias dele. Sempre as pessoas perguntavam como ele era capaz de cultivar colheitas de tão boa qualidade. E o velho fazendeiro dizia que o segredo estava em seu espantalho. Esse velho espantalho é a quem eu tenho que agradecer, disse o agricultor. Ele garante que nenhum corvo, bicho ou praga chegue perto das minhas colheitas. Foi o velho fazendeiro quem construiu o espantalho e ele era assustador. Ele passou meses trabalhando nele para torná-lo o mais assustador possível, pois era importante manter as pragas longe de suas plantações. Então ele deu ao espantalho enormes braços de palha que se estendiam por cerca de um metro e oitenta e grandes pernas compridas que o faziam tão alto quanto uma árvore. Porém, a coisa mais assustadora naquele espantalho era a cabeça. O agricultor esculpiu uma abóbora com sua própria imagem. Ele passou incontáveis dias e noites aperfeiçoando o seu design até ficar perfeito. O rosto e a cabeça do espantalho eram tão grotescos e feios que até ele às vezes ficava com medo de olhá-lo. Mas era muito eficaz. Afugentava todos os roedores e pássaros que se aventuravam ali por perto. A fazenda vizinha era de propriedade de dois jovens irmãos, Josh e Harold. Eles eram preguiçosos e nunca faziam direito o trabalho ao redor da fazenda. Por isso, suas colheitas eram ruins. Eles estavam com ciúmes do sucesso do velho fazendeiro e estavam conspirando contra ele. Se eles pudessem levá-lo à falência, poderiam assumir a sua fazenda e ganhar mais dinheiro. Então, em uma certa noite, os irmãos decidiram ir às terras do velho fazendeiro. Eles roubaram seu espantalho e o levaram para sua própria casa, onde o colocaram no armário velho para que ninguém jamais o encontrasse. No dia seguinte, o fazendeiro acordou e percebeu que suas colheitas estavam sendo comidas por ratos e corvos. E que seu medonho espantalho havia desaparecido. Ele caiu de joelhos e chorou, sabendo que sua fazenda logo estaria fora do negócio. Enquanto isso, os irmãos Joss e Harold assistiam de camarote e não puderam de deixar rir quando viram as lágrimas de tristeza do velho. Ouvindo os risos, o velho fazendeiro se aproximou e perguntou se eles sabiam o que tinha acontecido com seu espantalho. Os irmãos olharam diretamente nos olhos e disseram que não tinham ideia de onde seu precioso espantalho poderia estar. — Mas você sabe que vou sair do mercado e vender minha fazenda se eu não conseguir encontrar o meu espantalho — disse o agricultor. — Joss apenas riu na cara dele dizendo. — Isso é que dá a ser azarado, não é? — Ainda bem que não sou você — riu Harold. O velho fazendeiro caminhou lentamente de volta para sua casa, com a cabeça abaixada em derrota e depressão. — Naquela noite, Joss e Harold tiveram problemas para dormir. Não porque sentiam qualquer remorso, mas porque não conseguiam tirar da mente a imagem do horrível rosto distorcido do espantalho. — Eles não conseguiriam dormir enquanto aquela feia cabeça de abóbora estivesse em sua casa. Então eles se levantaram e arrastaram o espantalho para fora do armário. — Harold pegou um bastão de beisebol e esmagou a cabeça do espantalho em pedaços. Até que tudo o que restou foram pequenos pedaços de abóbora espalhados pelo chão. Os irmãos pegaram os restos e os jogaram no lixo. Depois, voltaram para a cama e logo adormeceram. Algum tempo depois da meia-noite, os irmãos foram acordados pelos sons de algo que arranhava a porta do quarto deles. — Você esqueceu de colocar o cachorro para fora? — perguntou Harold sonolento. — De repente, a porta do quarto se abriu e um braço de palha solitário passou pela abertura. Então, um segundo braço se debateu, seguido por duas longas pernas de pau. Os dois irmãos estavam congelados de medo e só podiam olhar com horror enquanto o corpo do espantalho sem cabeça se erguia sobre as longas pernas de pau e os longos braços estendidos. — No meio da escuridão, Harold sentiu uma garra fria de palha ao redor do tornozelo e gritou mais alto que pôde. — Ele implorou a seu irmão Josh para ajudá-lo, mas Josh já estava correndo para fora do quarto. Fugindo com terror, ele correu pelo corredor, atravessou a porta da frente e saiu para a estrada iluminada pela lua. Ele correu tão rápido quanto suas pernas podiam carregá-lo, ofegando e gritando no limite de sua voz. Ao passar pela casa do vizinho, ele viu o velho fazendeiro parado no portão, apenas olhando para ele com um sorriso estranho no rosto. Josh continuou correndo, com os pés descalços batendo na estrada de cascalho. Ele olhou por cima do ombro e viu algo que o assustou em sua alma. Ele viu o espantário correndo pela estrada e estava vindo atrás dele. Estava se aproximando cada vez mais. Mas isso não foi tudo que ele viu. Ele notou que o espantário tinha uma cabeça nova e parecia muito com seu irmão, o Harold. Josh também acabou sendo pego pelo espantário. Os dois desapareceram sem deixar vestígios. Em seguida, o espantário voltou para seu lugar de origem, na fazenda do velho fazendeiro. E agora, voltou a ficar com a cabeça que parecia ser a de seu dono. Mesmo Josh e Harold, tendo merecido aquele destino, não se sabe até hoje qual maldição carrega aquele velho fazendeiro. E aí E aí E aí